Para entender o sucesso desses 50 anos de ExpoSul, a gente tem que voltar no tempo. Lá em 61, já começava a ideia de montar uma feira para valorizar o pequeno agricultor. Muita gente nem sabe, mas foi na Vila Operária em 67, a primeira exposição do sul do estado. O projeto prosperou tanto que a ExpoSul teve de mudar de espaço. O Parque Vilmar Pérez de Faria foi o local escolhido. A feira ganhava aqui um novo formato num espaço de 50 hectares. Na época eu fui desafiado pelo prefeito de Rondonópolis, Carlos Bezerra, na época, e na condição de veterinário e presidente da CIR, para que a gente pudesse soeriguer a exposição agropecuária, que já fazia algum tempo que não acontecia na nossa cidade. Aí fizemos esse trabalho conjunto e organizamos então a 16ª Exposição Agropecuária no Parque de Exposição da Vila Operária, sem nenhuma infraestrutura, coisa muito simples, mas foi um grande sucesso. Aí com o Zeca Dávila fazendo o trabalho, com outras tantas pessoas, incorporou-se aqui no Parque de Exposição, que era da Acrismat. Então aí juntou o Sindicato Rural com a Acrismat e foi feito um grande projeto com o arquiteto Dr. Antônio, saiu visitando o Brasil inteiro, para que fizesse um projeto de um parque moderno. E a partir daí a pergunta era, quem vai ficar de fora de uma das maiores feiras do Brasil? Por isso, a cada ano aumentava o número de expositores. Até que... Em 99, foi inaugurada a tão esperada Arena de Rodeios. A programação de shows começou a ser cada vez mais atraente. A Exposição tem cheiro de mato, de roça e, ao mesmo tempo, cheiro de gente bonita. A Exposição tem sabores que ficam na memória. Quebra-queixo. É um bolso que eu, quando era moleque, eu vendi bastante. Eu gosto de pastel. Na Exposição, pastel é bom. Tem a maçã do amor, tem balão, tem muita coisa. É a Exposição, é uma explosão de sabores. Eu chego lá, não sei para onde eu vou, por onde eu começo. Cheiro bom para todo lado, mas eu gosto mesmo de comer um shawarma. Gente, se vocês forem na Exposição e não comem um shawarma, vocês não estão indo na Exposição. Um espetinho de morango com uva também, não pode faltar. É um pastel, é um cachorro quente. É muito cheiro gostoso, você fica muito em dúvida, mas é uma explosão de sabores lá. Muitos setores são impactados por meio dos negócios até hoje. Quer ver só? Quero ver quem vai para a Exposição sem comprar ao menos uma roupa nova. 50 anos chegando, a Exposição, para nós comerciantes, eu falo não só comércio, como a economia da cidade. Dá um, olha, deslancha mesmo, é um momento quase que único. É o que eu falo, é o segundo Natal do comércio de Rondonópolis. O senador Wellington Fagundes, que foi presidente da Associação Comercial lá em 84, lembra de como era a expectativa para o setor. A Exposição virou aquela grande festa de confraternização da família de Rondonópolis, da região, discutindo política, discutindo a agropecuária, discutindo o desenvolvimento da cidade. Então, foi uma grande maravilha para mim, foi uma grande experiência, porque era bem jovem ainda, e claro, para poder coordenar todo esse trabalho. Eu me lembro também quando essa exposição começou, todo mundo ia, todo mundo ia, e aí o problema da energia elétrica. O Sérgio Delcista foi um dos que cuidou daquilo como voluntário, e à noite acabava a luz, voltava a luz, enfim. Mas as pessoas estavam ali determinadas a fazer um bom momento. A Exposul está completando agora 50 anos de muita tradição. Um espaço para a família, para os bons negócios, onde o homem do campo se sente em casa. Foi uma grande festa porque houve o envolvimento de todo mundo, né? Os comerciantes da área, os sitiantes, leiteiros, os pequenos e médios produtores, né? E conseguimos inovar, então, com palestras, transformando a exposição agropecuária numa grande festa, mas também numa grande oportunidade de intercâmbio de conhecimentos. Professores da Universidade Federal, onde eu me formei, Mato Grosso do Sul, e eu me lembro aqui do Dr. Cícero Lacerda Farias, também tantas outras pessoas que participaram disso, e foi com isso, então, que a exposição conquistou credibilidade. Mais de 300 mil pessoas passam pelo parque a cada ano e levam de Rondonópolis um gostinho e um registro para não sair mais da memória. Legenda Adriana Zanotto